Olá, amores e amoras, tudo bem? Eu sou a Cris do Estudo Brígico, que é um estúdio de encadernação artesanal e arte. E hoje eu estou aqui para te mostrar como fazer esse anjo aqui com um livro. Pode ser qualquer livro, mas livros costurados. Aliás, eu mostrei como fazer essa base aqui no vídeo anterior, onde eu ensinei a fazer uma árvore de Natal com livro. Que foi essa daqui. É legal que você assista esse vídeo, tá? Se você não assistiu ainda. Esse vídeo aqui está passando aqui em cima no card. Dá uma olhadinha nesse vídeo aqui, porque essa base aqui, esse vídeo, é como se fosse meio que um pré-requisito para você fazer esse anjo aqui com mais facilidade, tá? Não quer dizer que se você assistir esse vídeo de hoje sem ter visto o outro da árvore, não quer dizer que você não consiga fazer. Você vai conseguir fazer, mas eu acho que o outro tem informações legais de como você escolher melhor o livro, quais são os quesitos para escolher o livro, quantas folhas são, assim... A quantidade de folhas que a gente precisa para o livro não ficar muito grande, né? Para não ficar um anjo enorme ou uma árvore enorme, tá bom? Então, tá aqui. Hoje eu vou mostrar como fazer esse... Aliás, eu vou mostrar como fazer esse aqui, que foi o que eu fiz hoje, tá? E é isso. Esse aqui está mais moreninho, a cabeça está mais morena, e esse aqui está mais branquinho. Então, está aqui, tá? Desde já, já peço o seu like. E muito obrigada por assistir. E vamos ver o vídeo? E é fácil de fazer. Gente, isso aqui você leva... Esse anjo aqui, você leva mais ou menos uns 15 minutinhos para fazer, tá? O material é muito fácil de encontrar, e você pode adaptar vários materiais aqui. E essa árvore, por incrível que pareça, ela é mais rápida de fazer do que o anjo. Ela leva uns 10 minutinhos no máximo. É muito fácil, gente. Então, vamos aproveitar, vamos enfeitar o nosso Natal com livros. Vamos reciclar. Às vezes tem um livro aí na tua casa, que você já leu uma porção de vezes, já não vai mais ler, não sabe o que fazer com o livro. Tem pena de jogar fora, porque jogar livro fora realmente é complicado, né? Ai, é um crime jogar livro fora. Então, vamos utilizar, vamos reciclar. É isso. Então, obrigada, beijo. E vamos ver o livro. Vamos ver o vídeo. Bom, e aqui eu tenho o miolo de um livro. Eu já tirei a capa. A capa não serve, a gente usa para um outro trabalho. E aqui eu tenho o nosso miolo. E eu vou olhar assim, por cima, e vou dividir o miolo em seis partes, tá? Então, para facilitar, eu vou dividir. Vou juntar assim, bem juntinho. Vou dividir primeiro ao meio. Mais ou menos, tá? Não precisa ser folhinha, contar folhinha por folhinha. Então, aqui eu tenho a metade do livro. E cada metade eu vou fazer em três divisões. Então, eu faço assim e assim, tá? Mais ou menos iguais, ok? Essa daqui eu separo. Posso colocar um clips. Agora, essa outra metade eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou separar em três partes mais ou menos iguais. Pronto. Assim. Vou separar essa daqui. E essas aqui eu posso juntar porque não tem problema nenhum, tá bom? Então, vamos lá. Vou começar primeiro com essa. Vou passar o meu clips pra cá, só pra marcar. Tá? Depois ele sai. E vamos começar a fazer a asa. Vou começar daqui. Pra cá. Pra cá. E agora daqui. Pra cá. Tendo sempre o cuidado aqui de fazer certinho, tá? Senão, ela embola aqui e fica uma coisa feia, grossa. Usa a dobradeira pra ajudar. Exatamente como eu fiz com a nossa árvore de Natal. Da mesma maneira. Pra cá. Folha a folha, tá? Não dá pra fazer várias folhas de uma vez. Três, quatro folhas de uma vez. Nada disso. É uma por uma, tá bom? Posso fazer com o dedo também. Só que aqui, como essa daqui é a parte da asa, eu vou colocar um pouquinho de cola, tá? Essa cola aqui é uma cola comum. Você pode usar qualquer colinha aí que você tiver, tá? Eu vou colocar assim, apenas porque eu quero, não quero que fique muito aberto. Então, eu faço isso, ó. E vou colar um pouquinho aqui, ó. Sem, assim, sem problema de onde passar a cola. É mais ou menos aqui, ó. Pronto. Aqui a mesma coisa. Vou colar assim. Fecho. E aqui um pouquinho. Pronto. Tá? Só pra asa ficar coladinha. E continuo fazendo, tá? Aqui a parte que a gente realmente tem que prestar atenção é aqui mesmo, pra não embolar. E vou fazer isso até chegar aqui a essa, a esse clips que eu marquei, tá? Então, eu vou fazer em todas essas outras folhas, uma a uma. Pronto. E aqui eu cheguei a minha marcação, eu já posso retirar o clips, tá? Aqui tá a minha asa. Vou colocar esse clips aqui, porque eu passei cola, né? Como eu passei um pouquinho de cola, vou colocar assim só pra manter fechado um pouquinho. E agora eu vou fazer a mesma coisa com esse outro pedaço aqui que eu separei. Porque esse outro pedaço aqui é a outra asa, tá? E aqui vai ficar o corpo do anjinho. Então, vamos lá. Vou fazer a mesma coisa deste lado. Pronto. Aqui eu já tenho as asas do anjinho, tá? E agora eu tenho que fazer o corpo do anjinho. Como fazer isso? Da mesma maneira. Só que aqui eu comecei de baixo pra cima. Aqui eu vou começar de cima pra baixo. Dessa maneira. Eu venho aqui. Fica um pouco assim, chatinho de lidar com isso. Porque fica grosso, né? Mas a gente tem que dar um jeito de dobrar. Então, é a mesma coisa. Só que eu vou começar de cima pra baixo. No lado contrário. Pra poder fazer a saia. A roupa do anjo. A mesma coisa. Só que aqui eu não preciso passar cola, tá? Aqui eu passei cola. Aliás, vou até colocar novamente aqui. Desculpa. Meu clips. Porque eu quero que essa cola cole. Se a asinha ficar assim, separada, acaba não colando. Bom. Mas, como eu disse, a gente vem aqui, faz da mesma maneira, mas não precisa mais passar cola, tá? Porque essa saia aqui, ao contrário da asa, eu quero que fique mais aberta. Tá? Aqui eu quero que fique mais fechadinha. Mas a saia, eu quero que fique mais abertinha. Então, não tem problema se não passar cola. Bom. E fica aqui cada vez mais difícil de dobrar, né? Mas isso é normal acontecer, tá? Então, o que acontece? Lá no meu outro vídeo, onde eu fiz aquela árvore de Natal, eu acabei arrancando algumas folhas do livro, porque era um livro muito grosso. A gente pressiona aqui um pouquinho, né? Então, era um livro muito grosso. A gente sabe que pode arrancar algumas folhas, tá? E quanto mais folhas você tiver aqui, mais gordinho ficará o seu anjo. Então, por exemplo, na nossa árvore de Natal, fica legal, né? Porque é uma árvore, olha só quantas folhas eu usei aqui. Cerca de duzentas. Mais ou menos isso. Duzentas folhas, tá? Não páginas. Tá? Eu mostrei isso lá no outro vídeo. Nesse anjo aqui, ó, eu coloquei bem menos. Eu peguei um livro, igual aquele que eu comecei a fazer isso aqui, e quebrei o livro ao meio, tá? Medi mais ou menos ao meio e abri, passei o estilete no meio e saiu metade do livro, tá? Então, esse anjo aqui, ele foi feito com metade do livro. Então, ele tá assim, ele tá bem retinho aqui, tá? E ele tá com menos saia, tá? Menos volume de saia. Esse aqui deve ter umas cem folhas. Esse aqui que a gente começou a fazer, ele tem cerca de duzentas folhas. Eu arranquei poucas folhas daqui, tá? Eu arranquei mais porque era um livro que tinha alguma coisa aqui que me interessava, assim, ó. Então, eu acabei arrancando um pouquinho. Eu arranquei cerca de dez folhinhas daqui e mais nada. Então, ele ficou assim, olha, tá? E o que que acontece? Essa asa aqui, ela tá muito aberta, tá bom? Então, ela não é pra ficar assim tão aberta. O que que eu faço? Eu vou colar aqui essa asa pra ela ficar assim, tá? E colar com o quê? Porque, nesse caso, se você colar com a cola que a gente tava passando, que é uma cola comum, vai demorar mais pra prender a asa, né? Aí tem que ter paciência. Aí depende da sua paciência. Eu, como eu tô fazendo o vídeo, eu prefiro usar a cola quente, até porque eu vou usar a cola quente daqui a pouco. Então, eu passo assim um pouquinho de cola. A cola quente, quando a gente passa, passa em lugares diferentes, tá? Aqui eu tô passando embaixo, em cima, embaixo, em cima. Porque ela engrossa, né? Depois que seca. E aí, se eu passar em um só lugar, acaba ficando... Esse lugar acaba ficando grosso demais. Tá? Então, eu faço assim. Não aqui, tá? Você viu que eu só passei aqui nesse pedaço. Por quê? Eu quero as minhas folhas aqui em cima soltas. É como se fossem as penas da asa do anjo, né? Tá? Eu passei só de um lado, tá bom? Aqui é o outro lado. Aqui eu juntei assim. Deu a impressão que é só... Que era uma asa só. Mas não são, são duas. Vou fechar aqui só um pouquinho. Pronto. E agora eu vou fazer o mesmo com essa, tá? Aqui eu não vou passar cola, porque aqui tem que ficar aberto. Então, vamos lá. Mais um pouquinho de cola. E como eu disse, você pode fazer esse anjo aqui com apenas 100 folhas, tá? Porque ele fica mais fácil de ser feito. Tá bom? Não fica assim tão gorducho. Com a saia tão aberta, tá bom? E agora a gente vai decorar tanto aqui as asas quanto aqui a saia. Nessa decoração aqui, ó, eu fiz uma coisa bem simples, tá? Olha só como é que ele tá solto aqui. A asa tá solta. Ela só tá presa aqui embaixo. Nessa decoração aqui, eu colori assim levemente com uma tinta azul. Uma carimbeira azul. Então, eu pego aqui a minha carimbeira. Foi só um pouquinho mesmo pra dar uma corzinha, pra não ficar assim muito... É... Muito branco, né? Da cor do... Do papel. Então, vem aqui com uma carimbeirazinha. Se você quiser, você pode realmente decorar, tá? Você pode colar um papel aqui. Você pode pintar também. Você pode usar tinta... É... Acrílica pra pintar. Eu só vou tingir assim porque eu quero uma coisa bem... Rústica. Você pode aplicar glitter aqui também, tá? É só botar um pouquinho de cola em bastão, como eu fiz na árvore. Cola em bastão, pega o glitter, coloca assim, espera secar e o glitter gruda na cola em bastão. E agora, vamos decorar a saia do nosso anjo. Como assim? Bom, eu posso fazer aquele mesmo método do glitter que eu usei lá na árvore de Natal, mas eu também posso passar uma tinta aqui. Que tinta? Pode ser uma tinta PVA, pode ser gouache e pode ser tinta acrílica também. Eu tenho essa tinta acrílica aqui da Metal Colors, que ela é prata e tenho essa aqui dourada. Mas pode ser na cor que você quiser. Aliás, essa árvore aqui lá do outro vídeo, eu também poderia ter feito a mesma coisa aqui na árvore. pintado de verde, por exemplo, ou de azul, para combinar com a estrela. Tá? Bom, aqui eu vou usar a tinta dourada. Como fazer? Venho aqui, ó. Passo. Isso aqui é só uma sujeirinha, tá? Na esponja. Se você tiver aquele pincelzinho esponja, também é bem legal. Eu não tenho pincel esponja, então, eu vou só dar uma sujadinha assim, ó. E aplico. Dessa forma. Em toda a lateral. Posso juntar, assim, um pouquinho, para dar mais segurança na hora de aplicar a tinta. Mas é basicamente isso. É bem fácil, tá? Eu não deixo, assim, esse montinho, ó. Eu faço... Eu espalho um pouquinho aqui, ó. Isso aqui é um artesanato bem fácil. Você pode aproveitar livros que você tem em casa, livros que você já não vai ler mais, né? É uma nova utilidade para livro. É uma reciclagem, na verdade. Você pode dar de presente. Você pode enfeitar seu Natal. Você pode colocar um anjo desses aqui na sua mesa de Natal. Pronto. É bem rusco, tá? Não precisa... É uma arte bem rápida também. Não precisa você se preocupar em grandes enfeites, não. Porque ela é uma coisa rusca. É um artesanato mais rusco. Ficou assim. Espero que vocês estejam vendo o brilho do dourado, porque na nossa árvore de Natal eu não consegui mostrar a vocês o brilho do glitter, tá? E ficou assim. E agora eu tenho que colocar uma cabeça. Como assim? Bom, você pode usar uma bolinha de ping-pong branca, obviamente, né? Que tenha um tamanho que seja legal com o tamanho da sua árvore, tá? Você pode colocar uma bolinha de pérola, fica lindo. Você pode, se você não tiver nenhuma bolinha, você pode usar uma bolinha de isopor, tá? Mas a bolinha de isopor, ela vem assim quando a gente compra. Ela vem rombuda, né? E ela vem com uma espécie de poros, né? Porque isso aqui é uma... Isopor é um material prensado, né? Então, ela vem assim, ó. Irregular. O que a gente faz? A gente pega uma lixa d'água. Assim, lixa d'água. Ou lixa número 150, que é uma lixa d'água. E retira. Esse aqui eu retirei, ó. Tá certinho essa bolinha, olha só. Tá? Como é que eu fiz isso? Eu venho aqui, ó, nessas rebarbas, tá? E faço isso. É só lixar. Um pouco de paciência. Eu vou lixando a bolinha inteira e ela vai ficar lisinha. Ela vai parecer uma bolinha de ping-pong. Toda essa aspereza aqui, própria do isopor, vai desaparecer. Olha só como é que fica lisinho, ó. E você tem uma bolinha que pode usar como se fosse a cabeça do seu anjinho. Tá? Então, bom, aqui eu já lixei essa. Tá? Vou usar essa. Só que ela aqui fica muito branca. Ela fica distoando um pouco do nosso trabalho. Então, o que acontece? Eu tenho que dar uma tingida aqui nessa nossa bolinha. Eu venho com uma carimbeira de stress ou com qualquer outra coisa que você queira que você tenha aí, né? Eu vou usar essa carimbeira. Tá? Mas, se você quiser, você pode pegar uma meia. Sabe meia feminina? Aquela meia transparente? Você pode envolver essa sua bolinha numa meia, né? Cortar o pedacinho que sobra aqui da meia, amarrar, né? E aí, você cola aqui. Vou ver se eu tenho uma meia. Tenho, tenho, tenho aqui, ó. Uma meia. Nunca usei essa meia. Aliás, eu não uso meia, né? Então, não sei por que que eu comprei. Não sei como é que foi, tá? Então, você vem aqui. Essa meia já tá até cortada. Coloca a bolinha. Desculpe. Estica bem a meia assim, ó. Tá? Só pra quebrar o branco. Aqui, você amarra com uma fita, né? No caso, uma fita azul, uma fita vermelha, uma fita dourada, né? Amarra e corta o pedacinho e ela já fica aqui. Já não tá tão branca quanto se tivesse só com isopor puro, tá? Você também pode deixá-la um pouco mais frouxa se você quiser uma bolinha mais escura. Tá bom? Ó. Tá? Você afrouxa aqui a meia. A meia junta e fica uma bolinha mais escura, tá? É como você quiser. Também fica boa. Olha que linda. Né? Tá? Ou então, você usa uma carimbeira de stress bem aqui na bolinha branca e vai pintando, tá? Foi isso que eu fiz aqui nesse anjo ligeiramente. Só que aqui eu botei um pouquinho de vermelho rosadinho. Tá? Eu vou colocar esse anjinho então com essa daqui, tá bom? Vamos ver. Toda vez que você corta uma fita você vem com um fósforo ou um isqueiro e passa assim um pouquinho pra que ela não desfie. Né? É claro que esse vídeo aqui não é pra criança. Ele é um vídeo destinado a adultos ainda mais porque tem uma polêmica aí agora no YouTube por causa de vídeo infantil vídeo isso, vídeo aquilo então eu já digo. É um vídeo destinado para adultos destinado a adultos. E agora eu posso colar essa minha cabecinha de anjo aqui, ó. Tá? Antes eu posso envolver também isso aqui com um tipo de renda. Pode ser com um laço aqui maior, pode ser com uma fita uma renda verdadeira. Isso aqui é um doile que nada mais é do que um pedaço de papel, né? Papel de festa que eu vou cortar ao meio. Na hora de dobrar eu espertamente vou fazer assim, ok? Ele vai ficar com duas barras aqui, tá? Se eu dobrar certinho ele fica certinho mas eu não vou dobrar certinho eu vou dobrar e já vou deixar uma barrinha aqui embaixo assim um pouco e agora eu vou colar aqui antes de colar a bolinha, tá? Então venho assim, ó isso aqui tem que ficar certinho aqui nas laterais e aqui eu meio que dobro mais ou menos assim então vai ficar assim o meu anjo tá? Então vamos aplicar um pouquinho de colita quente aqui pra isso não ficar assim se eu quiser eu posso passar um pouco de cola quente aqui também pra juntar ó já secou o meu dourado porque tinta acrílica ela seca muito rápido né? aí agora é só vir aqui colocar a minha bolinha e agora eu tenho que fazer o cordãozinho e o elo o halo aqui em cima né? que é aquela aquele círculo aqui eu posso fazer com pérola posso fazer com miçanga pode até fazer com arame colorido bonito né? tem uns arames bonitos agora ó ficou assim tá? esse aqui como eu disse esse anjinho ficou com asinha mais pra trás porque a saia dele tá muito rodada então agora vamos fazer a o cordão tá? um cordão pra cá e também o halo aqui eu posso botar um cordãozinho duplo nele daqui até aqui pra dar um acabamento né? venho aqui ó meço aqui dou uma cortadinha e esse anjinho aqui vai ficar com cordão duplo coloco um pouquinho aqui de cola outro pouquinho aqui porque eu só vou prender as extremidades e tá aqui o meu anjo tá? assim ok? aqui como eu disse você pode enfeitar de outra maneira você pode pintar você pode até aplicar essas pérolas aplicar aqui também né? colocar de repente assim ó o manto aí já fica um anjo mais sofisticado tá? olha só você pode fazer assim também né? você pode colocar aqui atrás também o manto o manto assim cheio de pérolas aí já é uma coisa mais sofisticada tá bom? eu só queria mostrar pra você a base aqui do nosso anjo que é essa então a gente tem esse anjo aqui e esse aqui esse aqui tá na versão glitter que você não consegue ver aqui pelo vídeo né? a bolinha um pouquinho mais branca apenas levemente rosada e aqui tá na versão dourada com a bolinha feita de meia feminina tá bom? então é isso semana que vem eu volto e vou tentar mostrar alguma coisa relacionada a dobra de livros para o Natal obrigada beijo ó ó ó ó ó ó ó ó ó